Hoje eu vou ensinar a música Acorda Pedrinho do Jovem Dionísio Se você gosta dela, já deixe seu like aqui embaixo Coloca nos comentários outra música que você quer aprender Se inscreve no canal e ative o sininho pra receber a notificação de quando eu trouxe ela pra cá Aquele abraço e bora pro vídeo Acho sempre que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa 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 A dó da Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem lança comigo, vai ver que eu te esculacho A dó da Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem lança comigo, vai ver que eu te esculacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Música Já que iria a noite foi